O que aconteceria, por exemplo, se eu não colocasse de um frame na subida e um frame na descida? Por exemplo, ela não sobe no 13? Se eu colocasse ela subindo no 14? Ela demoraria mais, ó, 2 frames. Eu tenho bem menos energia na hora de subir. Se eu, por exemplo, coloco em 3 frames do 12, ó, 1, 2, 3, a demora dela subir. Quando eu aperto o play, já começamos a ter um problema como se algo estivesse segurando ela, né? Como se ela estivesse grudada, algo nesse sentido. Se a gente não quer isso, a gente quer o impulso. Então já está errado. Eu posso chegar aqui e botar para frente também. 1, 2, 3, 4, 5 keyframes. 5 frames, no caso. Quando eu dou play, olha que demora dela sair. Então a gente percebe a importância da explosão. Posso dar um CTRL-Z até voltar aqui. CTRL-Z, CTRL-Z até o 13. Pronto. Ela veio e subiu. Aqui a mesma coisa. Se eu deixasse ela chegando em 3 frames, ela demoraria para amassar. 4, né? 1, 2, 3, 4. Ela demoraria para amassar. Está vendo? Então a importância da explosão outra vez, deixar de 1 para 1 mesmo. Vamos brincar um pouquinho com a escala. Subiu aqui. Por exemplo, eu acho que no frame 31, 32, ela está começando a se esticar demais. Eu quero que ela permaneça ainda numa forma anterior ao invés do posterior. Quer dizer, a forma anterior é essa aqui, normal, no frame 25. Perceba que ela mal percorreu o caminho e ela já está se esticando. Eu vou fazer com que ela fique menos esticada, melhor dizendo, para poder esperar um pouquinho mais e se esticar mais para o final. Eu tenho o TRANSLATE Y e o TRANSLATE Z. Nesse caso, como eu estou lidando com a escala, eu preciso ir até o escala em Y. Temos aqui. E a escala em Z. Na escala em Y, eu pergunto. Eu posso colocar um keyframe aqui, escala em Y31. Botei aqui, keyframe. Eu pergunto, eu quero que esse keyframe fique mais próximo do valor do posterior ou mais próximo do valor do anterior? Eu já disse que eu queria do anterior. Então eu vou deixar mais ou menos aqui, ela segurando bem. Para não deixar de outro jeito, lembrando de ajeitar sempre a tangente. E eu lembro que também temos a escala em Z. Botamos o keyframe e eu quero mais próximo do anterior. Observe essa bolinha aqui. Percebemos que ela, ao invés de ficar esticada, eu quero que ela fique o máximo possível segurando. Então a gente vê o efeito. Ela subiu. Na hora que ela estiver descendo, ela segura para esticar só no finalzinho. Isso. Foi. Esticou no final. Aqui eu também posso mudar, porque eu só tenho um extremo e outro extremo. Os extremos a gente poderia dizer que é de onde vai para onde vai. Em outras palavras, o que o nosso objeto está fazendo. Só que quando a gente começa a trabalhar com o que se chama de breakdowns, eu falei dele já lá atrás, eu estou querendo dizer não simplesmente o que acontece, mas como acontece. O breakdown é até sinônimo de suavização. A gente poderia pensar de uma maneira bem mais didática. Qual é o meio da ação aqui? Mais ou menos 6, 7. Então, eu pergunto. Eu tenho a minha esfera e ela vai amassar. Eu vou fazer com que ela amasse segurando e suavizando onde? Eu colocarei ela suavizando embaixo. Por quê? Porque ela vai do estado normal, ela vai amassar o mais rápido possível e segurar mais tempo aqui. Como se ela dissesse, olha, eu estou acumulando energia para soltar. Bora dar uma olhada. Eu tenho duas escalas, Y e Z. Vou colocar Y aqui. Botei um keyframe. E eu quero que ela fique mais próxima, por exemplo, do posterior. Então, ela vai amassar rápido. Está vendo? Aqui ela segurando. Amassou super rápido. E do 7 ao 12, ela segura. Segura o máximo possível. Está vendo que eles estão assimétricos? Como eu não coloquei aqui no Z, ela está amassando e só depois ela estica para o lado. Então, isso aqui pode ser algo interessante caso você queira um dinamismo maior na energia. Vou dar um play. Isso. Está completamente diferente a animação. Segurou. Subiu. O final também. Já posso fazer isso. Para algum ponto. Seja posterior. Acho que posterior vai ficar meio rápido. Deixa eu testar. Keyframe na escala. Acho que eu não posso exagerar muito não aqui. No outro, eu exagerei bem para deixar a energia. Mas aqui ela já está voltando, coitada. Bora ver. É, basicamente isso. Posso dar um toque final? Posso. Colocando, por exemplo, alguma animação nessa tabua aqui. Eu tenho o S no frame 1. E ela vai subir. Eu quero um efeito como se fosse de trampolim. Ela vai sair daqui. Eu aperto o S. Segurei, né? Aqui, ó. Está no 13. Vou para o 14. Vou colocar 4 frames. Um levemente para baixo. Um levemente para cima. E agora eu, com o botão do meio, venho do 13 para o 16. Soltei e apertei o S. Deixa eu dar uma olhada. Esse aqui é o... Deixa eu ver. Translate Y. Isso. Translate Y aqui. Ou seja, ele desceu, subiu e voltou. Realmente, a descida vai ficar mais acentuada. E a volta vai ficar menos. Mais ou menos assim, ó. Então. Só para mexer um pouquinho. Na hora que ela estiver batendo, posso fazer igual. Seleciono. Para selecionar, Shift, botão esquerdo. Clico, seguro e arrasto. Solto os dois. E com o botão do meio agora, eu posso, por exemplo, ou melhor, botão direito. Copy. Vou copiar esse aqui, frames. Venho até aqui, ó. Quando ela vai encostar, paste. E ele amassa também. Subiu. Desceu. Aqui eu vou só ajustar, né? O Translate Y. Trinta e sete. E vai no quarenta. Vou até botar aqui, ó. Translate Y. Key Selected. Que vai ser o último. E ela só desce junto. E sobe um pouquinho junto também. Então. Desceu junto. Subiu um pouquinho e voltou ao normal. Vamos dar uma olhada. Vou colocar desde o início. Quando eu dou o Play. Tá vendo, ó. A gente brinca um pouquinho nessa saída. Pronto. Uma bolinha simples aqui. A gente já fez tudo necessário. Então vamos para o próximo exercício. Para a gente complexificar ainda mais. Até mais. Espero vocês. Falou. E aí